A gente volta a falar sobre o prédio de três andares, um edifício de três andares que simplesmente desabou depois de um forte estrondo ouvido nessa última madrugada. Já se sabe que pelo menos duas pessoas morreram e as buscas por feridos, por pessoas que podem estar debaixo dos escombros, continuam. A gente conversa agora ao vivo com a repórter Cíntia Ferreira, do SBT TV Jornal, que está no local do desabamento e tem as informações pra gente. Cíntia, muito bom dia com você. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. É um bom dia que a gente dá por educação, né? Porque é uma tragédia terrível. A gente acompanha agora o corpo de bombeiros atuando aqui em pelo menos três frentes, porque há pessoas ainda que estão embaixo dos escombros. Eles agora pela manhã localizaram um senhor de aproximadamente 57, 60 anos. Ele está bem ali naquele centro, ele está consciente, então os bombeiros conseguem ouvi-lo, ele está recebendo atendimento. Então tem uma força tarefa aqui no local. A gente observa funcionários da Defesa Civil aqui da cidade de Olinda, que também estão ajudando os bombeiros nesse trabalho de resgate. É um trabalho intenso que já dura mais de seis horas. Na verdade, o prédio colapsou por volta das 10 horas da noite. Eram 16 apartamentos aqui desse lado e oito desabaram. Oito desabaram. Do total de pessoas, haveria uma busca por pelo menos 11 pessoas. Dessas 11 pessoas, seis foram retiradas, quatro com vida e dois rapazes, um adolescente de 13 anos e um rapaz de 32 anos foram retirados aqui sem vida. Aqui ao meu lado está o médico do SAMU, que está dando o apoio ali, e ao senhor que está ali nesse momento soterrado, o senhor chegou a conversar com ele, isso doutor, ele recebeu oxigênio e como é que estão os sinais vitais dele? Bom dia. Perfeito. Ele estava soterrado, a princípio com angústia, uma dificuldade respiratória por esse efeito de massa que os materiais em torno dele provocam. A gente oferecia um suporte ventilatório, um suporte de oxigênio e ele reclamava de muita dor. A gente conseguiu pegar um acesso venoso, oferecer analgésico na veia e monitorizá-lo. E dessa forma ele está mais confortável no momento, menos angustiado. E os bombeiros trabalhando exaustivamente para tentar retirá-los ali do escombro. O SAMU também chegou a socorrer outras duas vítimas que foram levadas para hospitais aqui da região metropolitana. Como é que estavam essas vítimas? Perfeito. Uma vítima do sexo feminino, estável clinicamente, foi levada ao hospital Miguel Arraes. E uma outra vítima do sexo masculino foi levada ao hospital de restauração. Por bem, com algumas escoriações, queixando de dor, mas numa avaliação inicial, estável clinicamente. Há uma grande preocupação em casos como este aqui, porque aparentemente a vítima pode estar bem, mas por dentro com ferimentos. Perfeito. É o que a gente chama de trauma fechado. Esse trauma pode ser um trauma abdominal fechado ou um trauma torácico fechado. A gente não consegue perceber nenhuma lesão importante no exame físico da parte externa do corpo, mas numa avaliação mais minuciosa a gente identifica algumas alterações, em especiais hemorragias a nível torácico ou abdominal. Doutor, muito obrigada pelas suas informações. Vou liberar o senhor para o senhor voltar lá para a sua frente de atendimento. E a gente continua aqui acompanhando. São 53 militares do Corpo de Bombeiros que estão atuando. Esse prédio estava desocupado, na verdade, estava interditado desde os anos 2000. Ou seja, ninguém era para estar morando aí, mas tinha gente morando. Porque é um prédio no formato caixão, assim como esse, há inúmeros outros aqui nesse bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, que fica na região metropolitana do Recife. Tem outros bairros aqui também que tem vários prédios nessa estrutura abandonados. Então, mas mesmo assim, pessoas insistem em morar lá. Voltamos ao estúdio. Você quer fazer uma pergunta? Imagina, Cintia, a gente está te ouvindo com muita atenção. Quero continuar contigo aí ao vivo, acompanhando esse trabalho de tentativa de resgate. Agradeço desde já aos minutinhos que o médico do SAMU tirou para te atender aí ao vivo e informar o Brasil sobre o que está acontecendo. Até porque, se a gente puder, por gentileza, mostrar ali a cena agora ao vivo, o pessoal está ali no trabalho de resgate, Cintia, rapidamente, com licença. E o que a gente acabou de ouvir, pessoal, do profissional do SAMU, é o seguinte. Este homem de 57 anos de idade foi encontrado com vida debaixo desse amontoado de concreto, de ferragem, de material, depois do desabamento, dos escombros. O que foi feito? Ele reclamou de dor. O médico do SAMU, de forma muito competente, imagina o que é trabalhar numa situação limite como essa. O pessoal do SAMU conseguiu pegar um acesso na veia desse idoso, desse homem de 57 anos. Ele foi medicado com analgésico, que é um medicamento para aliviar a dor, para que ele possa ali aguardar o trabalho do resgate, para que seja completamente tirado debaixo dos escombros. Esse não é um trabalho muito fácil. O pessoal que está ali fazendo em campo o trabalho de tirar os escombros tem que ser muito cuidadoso, porque o material que está em cima desse senhor, obviamente, é concreto, é ferragem, é muita coisa, pode machucá-lo. E ele tem que sair dali com o mínimo de lesão possível. Até porque a gente ainda não sabe se esse senhor de 57 anos, que aparenta estar bem, pode ter tido algum trauma dentro do corpo, trauma fechado, como o médico do SAMU disse, no abdômen, no tórax. Então, a vida dele nesse momento corre perigo. E como a gente já acompanhou aqui ao vivo em várias situações de resgate parecidas, porque aqui a gente está falando do desabamento de um prédio, uma situação de terremoto, como nós vimos há poucas semanas lá no Oriente Médio, aí são muitos prédios que desabam. O que tem em comum nesse trabalho? Cada hora que passa, a chance da pessoa que está debaixo dos escombros sobreviver diminui muito. Por isso é um resgate dramático. Mas a gente acompanha agora o trabalho para tentar tirar esse homem de 57 anos, que foi encontrado com vida, já foi medicado, teve os primeiros atendimentos feitos pelo SAMU, mas a nossa expectativa é que ele saia dali com lesões, se Deus quiser, muito brandas, para que seja depois atendido no hospital. Cíntia, você estava comentando com a gente que não era para ninguém estar nesse prédio, porque ele estava interditado, ou seja, já se sabia do risco de desabamento, e o que aconteceu na última madrugada foi um estrondo, talvez o estopim, para que toda a estrutura viesse então abaixo. Exatamente, era um prédio que estava interditado com o laudo que a Defesa Civil emitiu, porém as pessoas ainda estavam morando nele. De acordo com os próprios moradores aqui da rua, o prédio desabou, e logo em seguida o incêndio iniciou logo em cima de todo esse escombro. Então quando o corpo de bombeiros chegou aqui, era muito fogo, tinha pelo menos três focos de incêndio. Então eles tiveram primeiro que apagar, só que apagar com muita cautela, porque tinham pessoas embaixo, e logo inicialmente a informação que a gente recebeu era que tinham pelo menos 15 pessoas aí nesse local. Mas esses números são desencontrados, porque tiveram pessoas que chegaram depois andando, enfim. A gente vai ter que se afastar agora, a pedido do corpo de bombeiros, e vamos seguir aqui para a área após a fita. Então inicialmente a gente nem sabe de fato se trata de 11 pessoas. O próprio corpo de bombeiros diz isso. Pode ser que tenham cinco pessoas aí dentro, pode ser que tenham mais, pode ser que tenham menos. Então é muito difícil. E outra, isso aconteceu durante a noite, então a iluminação era muito precária. O que é que aconteceu? Eles tiveram que colocar pontos de iluminação artificial para poder trabalhar. Só que agora, com a iluminação do dia, facilita o trabalho de certa forma, mas tem um outro problema, o calor. Então à medida que o sol for ficando mais forte, o calor vai dificultando o trabalho dos bombeiros, porque a questão de eles aguentarem mesmo o calor, e a estrutura vai ficando mais quente, a temperatura lá embaixo vai ficando mais elevada, e isso dificulta ainda mais o socorro dessas vítimas. Só para recapitular a informação inicial que o corpo de bombeiros tinha, é que havia 11 pessoas aí no local, 6 foram retiradas, e dessas 6, 2 não resistiram, entre eles um adolescente de 13 anos de idade. Voltamos ao estúdio.